Paulo Victor Dias Alves, boa tarde. Rogério, na sua opinião, começou a Terceira Guerra Mundial? Na minha opinião, a história está se repetindo, é somente olhar a Primeira e a Segunda Guerra. Abraço. Abraço, Paulo Victor. Obrigado pelo Superchat. Olha, eu entendo que se nós pegarmos... Seja bem-vindo, Filipe. Eu entendo que se nós pegarmos a ideia do que representa um conflito mundial, ele já está acontecendo. Talvez a gente não consiga falar em uma escala como foi aquela da Primeira e da Segunda Guerra em relação a vítimas. Mas, inclusive, sobre a perspectiva de armamento atômico, nós precisamos compreender que aí a ameaça seria de uma outra monta. O pessoal perguntou sobre Doshimi e Nagasaki. É incomparável o poder de destruição de um armamento nuclear hoje tático que seja em relação ao que era em outrora. Em relação ao que era em outrora. Rio, agradeço aqui o Superchat. O Rio que está dizendo o seguinte. O comandante Farinazo fez um alerta sobre a movimentação das marinhas ao redor do mundo. Se houver uma grande saída dos portos, aí então é muito provável que o chicote estralhe. Exatamente, Rio. A questão da movimentação das marinhas, eu quero dizer o seguinte. Inclusive, porque muito do arsenal russo é utilizável a partir de submarinos. Então, é importante que se tenha isso em mente. Roberto, esse conflito pode escalar para Israel uma vez que o Irã só precisa de uma brecha? Roberto, há o risco. Eu não acredito que ainda seja, vamos dizer assim, o ponto inicial dessa situação. Mas há risco, sim. Até porque se tenta uma revolução colorida no Irã. Até porque tentam, de alguma forma, constranger o Irã a partir da fronteira do Azerbaijão, a partir de ameaças de um conflito maior no Cáucaso. Então, a gente precisa ficar de olho também nessa questão aí relativa a Israel, tá? Precisamos ficar de olho.